Vem cá, vem, 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 para, 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 olha só pra mamãe aqui agora, sabe quem passou aqui em casa? Sabe? Adivinha, quem passou aqui em casa? O coelho! O coelho? Como é que você sabe? Olha, olha, agora para aquele lado ali, olha o que tem ali, o que que é? Corre, corre, cestinha, e o que que tem nessa cestinha? Olha aqui, olha aqui, o que que é isso? Para que que é? Olha aqui, para a mamãe, dá um tchauzinho aqui, dá um tchau, tá feliz? Sim! Achou? E agora, onde tem mais, onde tem mais? Vai botando a cestinha, isso, onde tem mais? Ai, meu Deus! Mais, 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 tem mais? Parece, eu acho que tem mais... Ai, meu Deus! Será? Tem, filha? E agora, vê se não tem nem o malapé da tua bicicleta? Malapé da tua bicicleta, vai, vai, quero ver! Presta atenção! Tá frio, tá frio... E pra onde? Achou! Então bota, então bota, isso, agora vamos lá procurar pelas patinhas, procura pelas patinhas, vai! Segue as patinhas, segue as patinhas, segue as patinhas! Ai, que legal! Agora, Alice, onde tem mais patinhas? Onde tem mais patinhas? Segue a patinha, vai, 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 vai! Achou, mas... Achou, mas... Procura... O que que é isso? Seguir a patinha, vai... Olha! Veio! Ah, deixa eu ver... Uhul! onde tem mais agora onde tem mais caiu então vai vai na mão vai lá então junto então junta agora segue as patinhas lá para dentro de casa eu acho que lá onde eba bota na cestinha bota na cestinha agora as outras coisas na outra cestinha tá tudo que tu achar procura procura vai bota toda a minha cestinha corre corre isso olhe isso olhe se faltou teu suco de uva só se você não colocar esse aqui na tua cesta se você não colocar esse que está em cima do sofá na cesta o seu coelho vai levar de volta bota dentro da cesta senão seu coelho vai levar de volta hoje agora vamos procurar na cozinha vamos ver se na cozinha tem alguma coisa vai 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 onde está indo onde está levando será que tem dentro do balcão corre na cestinha agora corre na cestinha agora corre lá agora corre lá bota na cestinha bota na cestinha na outra cestinha na outra cestinha na outra cestinha tá agora onde mais tem pegada onde mais tem pegada o que que é vai vai guarda na cestinha depois você volta guarda na cestinha corre no teu quarto corre no teu quarto corre no teu quarto o que que é eeeh tô feliz mostra pro pessoal mostra pro pessoal aeeh da lol que legal cestinha corre na cestinha e tem mais uma coisa no teu quarto tem mais uma coisa procura 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 onde está será achou mostra aqui pro pessoal mostra pro pessoal filha corre lá corre na cestinha corre na cestinha não uau quanta coisa nessa cestinha é é vai mostra pro pessoal o que que você ganhou quantos ovos a Alice ganhou quatro deixa eu ver então é foi legal Alice como é que a pepa faz como é que a pepa faz como é que a pepa faz agora cadê o da lol cadê o da lol cadê o da poli cadê o da poli cadê o da poli eu quero mais tu queres mais assim olha aqui ó deixa eu ver deixa eu ver eu vou tu vai abrir um negócio de chocolate uau abre abre a tua surpresa abre a tua surpresa Alice querendo ajuda pra abrir e aí come come um bocão oh no 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 vamos ver o que veio nesse ovo o que que é uma lol deixa eu ver lol deixa eu ver olha Alice pra te botar ai que legal e mastigando que legal mostra aqui mostra aqui mostra aqui olha só que legal é da lol é da lol é da lol é a minha pulseira é a sua pulseira come chocolate não bota no chão mas暖呼 não bota no chão é a sua pulseira aqui nave e mais acho que Obrigado.